A aprovação, conversamos terça-feira, o Sandrão já me falou ali, vem comigo no carro. Não sei, cara. Eu acho que a competição está praticamente acertada, não tem intenção de sair daqui. Foi um trabalho muito legal, para um ano e meio é um trabalho muito bom. Isso aí, adoraram, eu ia adorar isso aí que colocaram lá em vez de Porto Alegre, que iam pagar um milhão, novecentos mil por mês, isso é complicado, né? Eu começo a ficar meio, mas é muita bala para mim. Vamos ver o que eles vão fazer aí, se não é demais bem pago, é mentira.